É só aquele trechinho, né? Só aquele trechinho, foi embora, show de bola, legal, muito bom. Vai embora, prenda minha, né? Foi embora, legal. Isso aí tá tranquilo. Show, show. Isso aí, é o movimento da mão que já é uma melodia, né? Sim. Você pode fazer isso em qualquer lugar do violão, né? Oi? Se você fizer isso em qualquer outro lugar do violão, em qualquer outra casa, vai estar treinando também. Sim. Eu já faço em outras casas também. Outras regiões, sim. É, eu costumo treinar em umas três regiões. Mas, no sol, né? Agora, embaralhou. Tranquilo. Tranquilo. Mas eu consigo fazer em umas três regiões já. E eu tô repassando o repertório, porque o seu método eu concluí, assisti tudo. Até as 40 e poucas lives lá do módulo Extra 4. assisti todas. E agora eu só tô repassando o repertório pra praticar mais, né? Pra tentar ficar tocando o repertório assim e saindo mais das cifras, né? Passando mais pro decorado mesmo. Que legal, hein? Que bom saber. E esse método seu me fez evoluir bastante, porque eu sabia já uma base no violão, tinha uma base já, mas aprendi muita coisa nova, muitos ritmos novos que no outro método que eu tinha feito, eu não sabia esses ritmos que você deu no seu método. Entendeu? Sim. E aí fiquei muito contente, porque evoluí, evoluí, sim. Eu comprei seu curso, me inscrevi no seu curso pra evoluir um pouco mais. Realmente aconteceu. E aí tô muito feliz e parabéns pra você, pelo seu método e que esse projeto seu atinja muito mais gente por aí, principalmente os 50 a mais, né? Parabéns. Beleza, João. Bom saber, bom saber. Importante é isso, né? E nesses tempos aqui também, né, já falando pra vocês assim também, né, que eu fiquei assim um pouco mais quietinho, né, nos meses anteriores aí, maio, junho, julho, por aí, tá sendo legal também pra poder repensar um tanto de coisa, reorganizar um tanto de coisa, pra poder oferecer pra vocês cada vez mais conteúdos e melhores. Como eu até falei hoje num vídeo, a quantidade às vezes não é o foco, né? A qualidade do material que é importante pra você realmente, né, ter qualidade no que tá fazendo, né? Qualidade. É, e a partir dessa qualidade a quantidade fica mais fácil também, né? Mas também a quantidade também é importante, né? A gente também aumentar o nosso repertório, a gente ter uma vivência musical em diversos estilos. Tipo, lá no curso você sabe, né? A gente não aprende um, dois ritmos, né? São por volta de 12, 10 a 12 ritmos que a gente procura aprender bem solidificado. O que eu pude perceber é que sabendo bem esses 12 ritmos, a gente tem uma fluência rítmica boa no violão. Então, você aprendendo bem uma toada, sabendo fazer um pop, sabendo fazer o pop 2, sabendo fazer um baião, sabendo fazer com a aranha, sabendo a marcha, a rancho, que serve pra outras coisas, a bossa nova, né? O bolero. Você cria uma coordenação, uma habilidade boa que vai te dar uma fluência musical que vai desenvolver a musicalidade. Sim. E bom ouvir seu depoimento aí, porque é isso, né? A gente já tá com materiais aí novos também pra poder disponibilizar pra todos, com mais músicas, com repertório, pra gente poder desenvolver, pra expandir, né? Pra expandir. Então, até na aula passada, até dei uma prévia aqui de umas cifras novas aí que eu quero disponibilizar pra vocês, pra vocês irem ampliando o repertório. Maravilha. Porque daí, nesse sentido, é importante. É importante a quantidade, porque daí se aprende um ritmo, daí é isso. Tem que saber tocar uma música, duas, três, quatro músicas bem tocadas naquele ritmo. Sim. Pra ter um repertório dentro daquele ritmo. E daí a gente vai criando uma fluência e um repertório musical. Sim. Eu quero que vocês vão criando um repertório musical. Como que se cria um repertório musical? Quais são as músicas que fazem parte de um repertório? É legal isso. A gente pode ter mais de um repertório pra tocar. Sim. E a gente vai aprendendo a organizar um repertório. Então, a Roseli tá lá praticando a primeira música. De bola. Isso aí já tá fazendo parte do repertório dela. Que depois que ela aprender alguma coisa dessa música, ela vai fazendo revisão, manutenção daquela música e aprendendo outra. Aprendendo outra. Até que chega um ponto que a gente já consegue tocar tanta música que a gente começa a ter que organizar nossos repertórios. Pra que organizar o repertório? Porque a gente não é tão fácil, assim, decorar milhares de músicas, né? A gente chega num nível técnico que a gente consegue tocar um monte de música. Então, a gente começa a organizar. Por exemplo, se você sabe fazer o Dó maior e o Sol, dando um exemplo. Ou, no caso da música, um Lá maior e um Mi, você já consegue tocar em muitas, muitas, muitas músicas com essa técnica. Sim. Então, depois disso, a gente precisa começar a organizar um repertório, escolher as músicas que a gente quer tocar, pra gente fazer o trabalho de saber tocar o ritmo dela, saber tocar a harmonia dela, saber cantar ela e organizar um repertório pra gente poder tocar tocar pra nós mesmos, tocar com um amigo, tocar com um familiar, tocar em algum local que seja, organizando um repertório. A! 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 Legenda Adriana Zanotto